Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Nessa quinta-feira, as atenções aqui no Brasil estarão voltadas para os desdobramentos do relatório de inflação do Banco Central, que foi divulgado há pouco com novas projeções econômicas. Enquanto isso, os mercados internacionais seguem em alta, ainda em reflexo da notícia de um estímulo econômico mais agressivo da China, enquanto os preços do petróleo têm queda com a informação de que a Arábia Saudita está se preparando para abandonar a sua meta de preço não oficial de 100 dólares o barril. Os índices futuros em Wall Street sobem nessa manhã, impulsionados por uma onda de otimismo em torno da inteligência artificial por lá, enquanto os investidores aguardam os dados econômicos e comentários do presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell. Voltando a falar do Brasil, o Banco Central subiu a projeção de alta do PIB em 2024 para 3,2%. A autarquia previa um crescimento de 2,23% no mês de junho e agora a previsão foi elevada. Já o mercado, segundo a pesquisa Focus, mais recente, estima que a economia crescerá 3% em 2024. No documento, o Banco Central ainda projetou um crescimento de 2% do PIB em 2025. Segundo a instituição, o ritmo de crescimento da atividade econômica tem sido forte e superado as expectativas. Eles avaliaram que agora os impactos econômicos das enchentes no Rio Grande do Sul, por exemplo, foram menos expressivos do que o esperado anteriormente. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a inflação no Brasil continuará caindo sucessivamente, nesse ano e no próximo. A declaração foi dada durante o Brasil Conference 2024 do Banco Safra. A Fazenda prevê inflação de 3,4% para 2025 e, nesse caso, o descompasso com o Focus é maior, já que a sondagem prevê o IPCA de 3,97% ao ano. A meta do Banco Central é de 3%, com tolerância até 4,5%. Dentre as divulgações recentes, mencionadas por Haddad, está o IPCA 15, a chamada prévia da inflação, que ficou em 0,13% em setembro. A gente lembra que o dado ficou bem abaixo das expectativas do mercado, de 0,30%. E o turismo no Brasil atingiu, em julho, o maior faturamento desde 2019. Os dados foram repassados à CNN com exclusividade pela Ficomércio. No mês das férias escolares, o setor faturou R$ 17,5 bilhões. No acumulado de 2024, o valor supera R$ 113 bilhões. Isso representa uma alta de 2,2% na comparação com o mesmo período de 2023. A atividade que mais cresceu em julho deste ano foi a locação de veículos, que teve alta de quase 10%. Mesmo assim, ninguém tira o transporte aéreo do posto de principal atividade econômica no turismo. Sozinho, ele faturou R$ 4,6 bilhões em julho. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado. Eu volto às 5h para meio-dia com mais atualizações. Até lá!